Tô de volta aqui com o Runeterra, vamos mais uma ranqueada aí pra ver, tô com aquele mesmo deck do Ecarim, e vamos usar uma ranqueada aqui agora, aquele jogo eu não perdi porque o early game do cara vem muito bom, isso é muito complicado pra quando você tá tomado no cu já no começo então, o early game é um pouquinho melhor, dá pra ter segurado ele mais um pouco, isso aqui de tudo não é ruim não, por causa da marca da morte que eu posso trocar com outro bichinho lá, eu vou tirar essa mulher aqui por enquanto, e vou tirar essa carta por enquanto, porque como o deck dele é da araim, então, ah, caceta tem, eu não vou tacar carta nesse turno 1, se vai pra tacar carta lá no turno 3 só, se eu não compensa tacar carta agora, porque elas vão sumir então, e ele vai encher o campo de mob, isso, vai uma carta 6 mesmo, best deck in the world, posso tacar essa mulher aqui, eu posso, o melhor mesmo a se fazer eu tacar esse cara aqui, deixa eu ver, vou ficar com 2 de mana no turno 3 aqui, com 5 eu consigo trocar a marca do 0 e botar essa mulher até na mesmo tempo, que não é uma escolha inteligente, porém é o que tem pra hoje, o melhor que eu tomar sinto de dano que agora, ele tá pensando, você bate, você não bate, isso aqui me fodeu muito, duas cartas dessa aqui me fodeu, tá foda, tá bem que ele é animal, olha quem veio, vou pensar aqui, isso compensa, esse nenhuma das duas aranhas, eu vou tacar com aquele cara, e essa mulher aqui, eu tô querendo tacar ela mais pra dar pressão, eu vou fazer a troca mesmo, ela não foi feita pra fazer isso que eu tô fazendo aqui não, foi feita pra bater direto no life e ficar sumando uns tubarões junto com ela, eu tenho sempre um fantasminha batendo, se você ver um goleiro aqui é complicado, caralho, uma aranha desse tamanho bater 3, 2 chega a ser uma vergonha, e eu tenho quase certeza que eu tenho aquela carta que vai dar um de dano e sumando uma aranha, é melhor tá com ela agora que segurar ela mais pra frente, me fodeu, porque ele tá com ela agora, só mais se tá ganhando essa carta pra outro momento, não é isso agora, duas aranha, o próximo turno vai atacar a elise, a elise evoluída é uma 4, 3, só pra lidar por enquanto, tá ruim, mas não tá, igual o jogo passado tava horrível não. Toma, toma a borboleta, toma a borboleta, toma, toma a borboleta, é foda que o meu amor já tem dois, vucar movem muito, não é uma movim tão ruim se não. vai se aguentar até, sei la, o torno 9 talvez vá, que porra é essa? Certidão de boa Poderia não ter feito isso, papapá, não, não ia ter jeito, a carta custa zero Não é meio burro, de todo jeito eu vou tankar aquela carta lá Não vou levar 5 de dano pra tomar 2, ou 1 no caso Esses decks que vai noxos desse jeito aqui, pra te arrebentar Boa, cara, vem na hora certa Taca essa mulher aqui também já, pra matar uma dessas aranhas aqui já E me livrar um pouco da merda Fala, eu mato com outra carta aí também então É, igual aquela carta que dá 1 de dano aqui, vai fazer uma diferença desgraçada você atacar nessa carta aqui Eu acho que ele vai atacar eles Se ele tá com medo de atacar ela Se ele tá com medo de não atacar ela ainda, ele até cora luz, ele segurou, deu o blefe Se eu passar o torneio direto, mas eu não vou passar o torneio direto ainda Tem que limpar o board, senão eu vou apanhar muito Ali já era mais 3, 5, 7 danos de novo Não veio nenhum tubarãozinho também Caralho, eu vi 3 cartas dessa caralho no começo, velho Vai tomar no cu E a vida vai morrer, a vida vai morrer, a vida vai morrer Nossa, eu vou tomar um dano e fujil essa caralho aqui É o egg! É o egg! Não tem nada que acontecer Eu tinha dado uma daquelas ali pra dar um dano maior Provavelmente eu tinha que quitar, já era GG ali Foda que eu to com a curva de mana muito baixa Na real, acho que não da pra ganhar isso aqui não É isso aí Agora eu me lembro de um jeito essa carta é slow, se eu não fosse burst ia ser uma carta muito boa olha o povo veio, na hora certa hein meu filho eu drop-se agora e não bate aí, olha lá que filho da puta caralho, deixa eu fazer um negócio aqui se ele não bater, eu já vou tacar essa marca aqui nele e passar a AIDS para o outro cara ali o que não aconteceu, mas nenhuma das cartas eu puxo então vou tacar a marca aqui, tacar aqui, tacar ali se ele matar essa carta, fodeu GG, não tem o que fazer não da puta caralho imaginei que tinha qualquer merda menos essa um XP mais perdendo, tá ganhando, lá tomar no cu tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando